Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer... Fazendo o dedo dela! Aí primeiro você coloca o que? A água quente, pessoal. Você coloca a água... A minha mãe já botou a água agora, pessoal. Mas só que a água tá bem quente, não pode botar o dedo. A água tá bem quente. Pronto, aí agora, pessoal, nós vamos colocar o leite. Coloca, peraí, segura. Coloca aqui, olha pra câmera ali pro pessoal ver. Aqui, ó, pessoal, uma... Duas... Duas... Três. A gente vai contar todas essas leituras. Duas, agora essa, três. Agora nós colocamos o leite. A gente já colocou... Colocou o leite. Agora a gente vai... Colocar a massa. Agora eu vou colocar... Olha pra câmera, fala pro pessoal. Pessoal. Uma... Outro leite. Não, agora aqui é a massa. Duas... A gente vai contar todas essas leituras. Três, já colocamos a massa. Agora nós vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui do potinho é o... Chocolate. Isso, nós vamos colocar o chocolate. Mostra lá pro pessoal da câmera o chocolate. Explica pra eles o que é isso. Um chocolate. Chocolate. Pronto, agora coloca aí. Eu vou colocar um chocolate. Gente, eu vou ajudar ela, viu, pessoal? Porque ela ainda não... É a primeira vez que ela tá fazendo. Chocolate. Deixa eu botar chocolate. Deixa eu botar. Eu que vou botar. Eu vou botar a tampa pra sacudir. Minha mãe... A minha... Eu não sei se sacudir. É a minha mãe que vai sacudir. Presta atenção como é que vai fazer, pessoal. Fala aí pra eles. Agora eu vou fechar a tampa. E a mamãe vai sacudir. Agora eu vou sacudir. Sacudir. Espera aí. Deixa eu sacudir. Quero sacudir. Deixa eu... Mostra aí pra eles como ficou. Não. Agora segura aqui no bico, ó. Pra não derramar. Aperta aqui. Aí vamos. Nós duas. Agora tu vai se provar pra ver se ficou bom. Eu que vou beber a dedeira, mas é pessoal. Mas a dedeira é pra mim. Se vocês gostaram do vídeo, inscreve no canal. Dá um seu like. Compartilhe com seus amigos. Tchau! Fala bem. Pra eles compartilharem com seus amigos. Comentar aqui embaixo. Comentar aqui em cima e aqui em cima. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!